Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho aqui, mais uma vez, com grande alegria, o professor Rineu Quinalha, que já esteve no canal, logo no início, inclusive, foi a terceira ou quarta entrevista que nós fizemos aqui. Ele falou sobre o doutorado dele, sobre o Platão, o conceito de elencos, não é assim? Que pronuncia, não sei a pronúncia correta. Depois, quem quiser, corre lá para assistir esse vídeo. É muito interessante. Mas aqui a gente vai conversar sobre um curso que o professor está ministrando, vai começar a ministrar lá no Instituto Mátema. Estou vendo ali atrás o cenário do Rineu, o Instituto. Do outro lado está o Deleuze. Vai ter um curso sobre o banquete de Platão. E a gente vai conversar um pouco sobre os temas desse curso. Quem estiver acompanhando, também fica à vontade para participar, colocando questões. Quem gosta do Platão, quem gosta do banquete, quem gosta de discutir o amor, o mistério, a linguagem. Tem esse título, Eros, Mistério e Linguagem, no banquete de Platão. Rineu, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, mais uma vez. Sempre um prazer. E já passo a bola aí para você. Fala um pouco do curso, fala um pouco do Instituto aí para o pessoal que ainda não conhece. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Caio. Feliz pra caramba de estar aqui de novo com você. A gente começou as nossas aventuras aí, mais ou menos, quase que juntos aí. No passado, eu nunca esqueço, sentado lá no sofá, pensando em alguma coisa para fazer, falando com você. E você lá também com suas ideias, vou fazer um programa e tal. E que bom, né, cara? Que bom que o tempo passou. Eu estava revendo aquela entrevista da gente. Mudamos muito, né? Para melhor, né? Faz muito tempo. Faz um ano que a gente conversou, a gente está voltando aqui agora. Obrigado por essa oportunidade de novo. Parabéns pelo seu programa. Cada vez maior, cada vez cresce mais. Muito feliz. site belíssimo. Enfim, parabéns mesmo. Eu queria agradecer o pessoal aí que está assistindo aí, que segue a gente no Instituto Matema, meus amigos. Quero fazer um oi especial para o meu aluno do sétimo ano, o Riquelme. Um grandíssimo menino, ótimo, inteligentíssimo. Quero falar para ele continuar lendo Machado de Assis, que ele vai longe. Ele tem 11 anos, é fazer 12. É um menino muito inteligente. Parabéns, Riquelme. E ele está vendo a gente aí também. Bom, Caio, a gente está indo para o nono curso, Instituto Matema. A gente já trabalhou alguns cursos, eu já dei um curso sobre o Federo, sobre a República. A gente está terminando agora um curso sobre o necropolítico, conceito necropolítico do Akire Bembe, onde é trabalhado o Agamben, o Foucault, a Arendt, e também o curso sobre o sofista, do Heidegger, do Platão. A gente vem fazendo uns cursos belíssimos, um atrás do outro. E agora a gente está indo para o nono curso, que é o Banquete de Platão. E o décimo já está também, porque é sobre o Sartre, que a gente vai fazer com amigos nossos, seus amigos também, nossos amigos lá da UFSCar. E a ideia é oferecer, continuar oferecendo esses cursos de altíssimo nível com nossos amigos doutores. Enfim, está indo muito bem. Agora a gente vai começar, dia 1º, esse curso, onde eu vou trabalhar esse diálogo eterno do Platão, que é o simpósio, o Banquete de Platão. E está indo muito bem, a gente tem já duas turmas lotadíssimas, talvez iríamos até para uma terceira turma. você está convidadíssimo. Não só convidadíssimo, como também vai participar, vai dar uma aula extra para a gente, como eu te convidei, vai ser muito legal ter você lá, trabalhando as questões, atualizando um pouco o pensamento, o tema do erotismo de Eros, com a sua especialidade contemporânea. E vai ser uma alegria muito grande ter você lá. E para o segundo semestre, um curso inteiro. O segundo semestre, eu gostaria, se você tiver a agenda, né? Vamos, vamos rolar, sim. Com certeza. Já está agendado, já. Só falta a data. Que legal, Caião. Que legal, cara. O Banquete é um texto incrível, né, Caio? O Banquete mostra, primeiramente, a riqueza de uma sociedade que logo, logo, entrará em decadência. O Platão está mostrando ali os últimos suspiros de uma sociedade que depois de... A cena dramática talvez teria acontecido por volta de 415, 410. Depois de menos de 15 anos, Atenas iria perder a guerra do Peloponésio, ia ser estabelecida a ditadura dos 30, depois restaurada a democracia, Sócrates condenado à morte, e, enfim, e o fim, né, daquela época áurea, né, da Atenas do quinto século, né? E o Platão está mostrando aquilo. Está mostrando aquilo. Os últimos suspiros numa sociedade que já está entrando em decadência, né? E valorizando também, Caio, a filosofia, né? Mostrando, né, a superioridade da filosofia, porque ali a gente tem vários discursos, né? E o Sócrates finaliza, digamos assim, o texto, né, a obra, e o Platão quer mostrar ali a superioridade da filosofia com relação à tragédia personificada por Agatão e pela comédia personificada por Aristófanes, né? Enfim, e são diversas coisas, né, Caio? Diversas coisas. A gente está diante de um texto imenso, né? Eterno, né? Sem dúvida nenhuma o texto mais lido de Platão, não só por especialistas, né? Por causa do tema, né, Caio? O tema do amor implica todos nós de alguma maneira, né? Então é o texto mais lido de Platão desde sempre, sem dúvida nenhuma. Fala um pouco como é que você situa esse texto na obra, na construção conceitual, pensando o Platão, falar um pouco da filosofia, depois a gente volta ao tema do erotismo e eu quero saber da relação entre mistério e linguagem, mas para falar um pouco sobre você, que é um especialista em Platão, como que você situa esse texto na obra dele, o que tem de importante ali para as outras construções, sobre o que ele fala, sobre o próprio conhecimento, enfim, a forma como ele compreende o cosmos, né, o tudo, a unidade, como que o banquete pode também se inserir para os leitores que se interessam pela filosofia do Platão de uma forma mais ampla? Legal, Caio. É, o que acontece? Eu acredito que do modo que o diálogo é proposto, é estruturado, toda cena dramática, todo aquele teatro filosófico que o Platão apresenta ali, o diálogo se apresenta como uma espécie de síntese especulativa que gira em torno de dois conceitos chaves, não só de Platão, mas da história da filosofia. O primeiro é aístesis, né, e o segundo é noises, ou seja, sensação e pensamento. O diálogo de como é estruturado a todo momento mostra para nós, né, essas dinâmicas que giram em torno à sensação descrita pelos personagens, do ponto de vista da estrutura dramatúrgica, né, e a filosofia que está sempre ali. Ou seja, é igual como o Fedro, né, o Fedro é um texto irmão, né, do simpósio, digamos assim, e no Fedro também. A gente tem cenas belíssimas onde são descritas, né, descritas situações, ambientes, né, e isso é uma delícia, porque é uma beleza ler isso, essa coisa toda, né, mas aquilo está sempre permeado por um raciocínio, um esforço argumentativo, proposicional, filosófico, epistemológico, mas demonstrando a moça que para de tocar flauta, o vinho que cai da taça, o jeito que você se deita na cadeira, um olhar, uma sensação, isso é belíssimo, né, e o simpósio ele se encontra tradicionalmente nos diálogos da maturidade de Platão. Todo mundo sabe que Platão escreveu mais ou menos 31, 31, algumas coisas, né, 31 as coisas escritas com o nome de Platão, uns autênticos, outros discutíveis, né, então a gente tem ali por volta de 27 diálogos, um monólogo, que é a Apologia de Sócrates, é um conjunto de epístolas, de cartas, né, e alguns desses textos são empúrios também, o tema que eu tratei no mestrado, que é o tema do Ipias Maior, do conceito de beleza, é um diálogo que dizem que não seria de Platão, mas de um aluno, mas o simpósio é de Platão, Platão alcança ali a máxima maturidade ali, os diálogos de Platão não terminam com a maturidade, porque tem os diálogos da velhice, né, e os diálogos da maturidade ali tem o corolário ali com o simpósio, né, o simpósio é o, é o Platão em plena forma, digamos assim, né, em plena forma, se destacando, né, se distanciando da filosofia socrática, né, e criando, digamos assim, o seu próprio, 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 o seu próprio estrutura de pensamento, né, criando várias coisas, criando nomes, trabalhando temas metafísicos, né, intuitivos, né, Então, o simpósio, eu acho que uma chave de leitura interessante é essa que eu disse inicialmente, né, entender que ali correm paralelamente dinâmicas noéticas e estéticas. E onde é que entra o mistério nessa questão aí? Legal. Então, o mistério está por todo momento, né, Platão é um pensador, pelo menos a leitura que a gente vem fazendo, é que Platão antecederia, digamos assim, toda, digamos assim, todo mundo filosófico, grego. Platão estaria um passo atrás, levemente atrás, de uma dinâmica realmente que a gente encontra deliciosamente filosófica, pura, em Aristóteles, né. Aristóteles realmente teria começado as especulações filosóficas como a gente, como conhecemos, como a tradição ocidental seguiu, né, do ponto de vista da estruturação da lógica, da refutação aos mistérios, os mistérios e lousínios, enfim, todo misticismo, né, a gente não encontra nenhum resquício em Aristóteles, né, Aristóteles é o cientista que trabalha com o estilete, com a faca, com a régua, que mede, disseca animais, né, e o Platão não, né, o Platão está cheio de mistério, né, até mesmo o banquete mostra isso, né, Sócrates, que fica parado, não entra no ambiente, fica meditando, não sei o que, horas pensando, parado, imóvel, não sei porque Platão faz esse tipo de, esse desenho, não é Socrático, né, e a figura final de Diotima, né, que realmente é uma figura inventada, né, Diotima vem de Mântica, né, Mântica é iniciação, né, é mistério iniciático, né, como se fosse rituais e coisas assim, né, Platão chama de mania, né, é uma das manias, né, de Platão, Platão apresenta no Fedro, que é o diálogo irmão, quatro manias, né, a mania erótica, a profética, a poética e a iniciática, né, as loucuras que o homem tem, que é presenteado pelos deuses, né, a profecia, a adivinhação, o erotismo e a poesia, né, e no banquete a gente tem esse personagem principal que se chama, tem o nome de profecia, de adivinhação do próprio nome, no sentido que Mântica, em grego, quer dizer isso, né, então Diotima vem de Mântica, né, então o diálogo é todo misterioso, na verdade, né, todo misterioso, é o máximo, realmente é o diálogo perfeito, Caio, cada vez mais eu vejo que eu estou preparando, eu fico feliz e triste porque a gente tem que estudar tanto, né, terminar um doutorado, fazer um grande percurso de estudo para se sentir minimamente preparado para entender um diálogo platônico, sabe, isso é um pouco desencorajante, talvez para quem está começando a filosofia agora, mas não se desencoraje, é assim mesmo que funciona, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, consegue perceber a profundidade dessa filosofia, né, desse pensamento platônico, né, então, é um diálogo perfeito, realmente perfeito, é a própria filosofia ali do ponto de vista do conjunto, dos amigos, da conversa, da intuição, do raciocínio, do mistério, da razão, é incrível, bom, enfim, não precisa defender o banquete de Platão, né, é um texto eterno, como eu disse, né. Muito legal, René, eu quero que você responda aqui a provocação do filosofia sem segredo, falando em mistério, né, para ele não tem segredo, é do Leandro Segredo, grande colega aí, também já tem no canal, está sempre aqui acompanhando, ele pergunta, vale lembrar que o Sócrates, quando fala da Diotima, ele vem dos olhos. Sim, sim, não, tem, sim, ele, é tudo, é tudo, é muito interessante, né, a chegada e a presença, a colocação de Diotima naquele, realmente, o mistério está, o topo do mistério do texto está justamente naquele personagem, né, naquele personagem onde tem todo, todo o peso do mistério, né, e isso que ele disse, ou ela disse, tem razão, é um mistério, Sócrates fecha os olhos, é importante dizer também que muitas vezes, muitos comentadores, não apresentam Sócrates, ou seja, Sócrates é eclipsado pela figura de Diotima, então, não se fala de um diálogo, de um discurso socrático, ou seja, todo mundo ali faz o seu elogio a elas, Sócrates não elogia a elas, mas não dizem um elogio, a parte de Sócrates é totalmente atribuída a Diotima, e a gente estudando a fundo o texto, a gente vê que não é bem assim, porque Sócrates tem, estabelece uma espécie de diálogo socrático, elêntico, antes da apresentação da figura de Diotima, não dá para entender, realmente, não tem condição de a gente conseguir entender completamente o porquê daquele personagem, a gente tem teorias, inflexões, sugestões interpretativas, mas entender completamente o papel de Diotima, de Mantineia, Diotima, de Mantineia é bastante complicado, não dá para entender não. Obrigado pela pergunta, Filosofia Sem Segredos. E fala um pouco dos vocábulos, amor, filia, como que aparece isso lá, e você falou do contemporâneo também, o que daquilo você pensa que ainda não interessa para compreendermos hoje as nossas relações humanas? Eu acho que é o seguinte, Caio, o tema central tudo gira em torno da figura de Hélios, do amor. E é interessante a gente entender que toda dinâmica erótica se desenvolve a partir de dois sujeitos, uma polaridade dupla. O primeiro que surge no texto é o Erastas, Erastés, e o segundo é o Erômeno. Então, quando se fala de erotismo, de amor, se fala de dois sujeitos, um sujeito do amor e de um objeto amado. E é interessante um poema do Drummond, que fala que Maria ama João, João ama Maria, Maria ama Francisca, Francisca ama Manuel, e o amor nunca se cumpre, porque não tem esse retorno dialético entre Erasta e Erômeno. ou seja, o que quer dizer com isso? Que o amor, o Eros, pode só se constituir na medida que o Erasta transforma o seu Erômeno em Erasta e o Erasta em Erômeno. Ou seja, tem uma intercambiagem, tem que se, os sujeitos devem se voltar um ao outro. Não adianta só ter um sujeito do amor e um objeto amado. O objeto tem que se transformar em sujeito, e o sujeito tem que se transformar em objeto. E assim a polaridade erótica e o erotismo, o amor acontece. Por que é importante dizer isso, Caio? Porque, como eu disse, o diálogo é uma síntese especulativa que gira entre sensação e pensamento. Dentro da sensação, Caio, a gente tem o fenômeno. O Feinstein, é aquilo que aparece. Então, dentro do fenômeno, na própria estrutura da palavra fenômeno, a gente tem um sujeito erótico, que é o Erômeno. Então, dentro do fenômeno, existe o Erômeno. Então, o que quer dizer com isso? Isso é interessante como chave de leitura para a gente entender a própria fenomenologia, porque tudo que está no mundo como fenômeno está para nós. E, consequentemente, necessariamente, nos sentiremos atraídos pelos fenômenos. Justamente porque todo fenômeno é um objeto amado, entendeu? Por quem observa. E isso já é uma chave bastante interessante, que emerge desse texto, dessas linhas do Platão, e que faz com que a gente fortaleça a nossa musculatura para entender também outras correntes filosóficas. E, Caio, o próprio percurso filosófico é um percurso erótico. Qualquer dinâmica, até o mais amargo alemão, filósofo, filosofava de maneira erótica, na medida que todo exercício filosófico é um exercício de beleza. Todo exercício filosófico é um exercício, é uma busca pelo próprio belo. Até o mais amargo buscava o belo, de alguma maneira, entendeu? Então, a filosofia em si, e o Platão nos mostra ali que a própria filosofia implica uma relação erótica. A própria filosofia é erotismo puro, entendeu? Independente de qual corrente filosófica, entendeu? Enfim, Caio, são respostas soltas porque é muito grande a coisa, então, é... Mas, enfim, espero poder ter contribuído com alguma coisa, com as respostas aí. É, não, mas a nossa ideia aqui é que você fale de forma mais solta mesmo para convidar as pessoas para fazerem o curso e também seguirem lá o Instituto. O Filosofia Sem Segredo continua aqui, eu vou pôr a questão dele e depois uma do João Fernandes que tem a ver com o mesmo tema, e mais adiante eu vou também colocar uma pergunta do Vinícius Mantovani, que está aí nos acompanhando também. e dá uma boa noite aí para o pessoal, o Reinaldo Fjord-Huber, está aí, boa noite, Reinaldo, o Riquelme, você falou também, deu uma boa noite aqui para nós, Caio Perrone, está lá do site, né? Lembrando que também vocês podem assistir também pelo site, não precisa ver pelo YouTube, podem ver pelo YouTube também, mas direto no site vocês conseguem, inclusive, fazer comentários, eles aparecem aqui, bem legal esse novo recurso aí também, porque no site vocês têm todo o acervo, tudo organizado, tem textos, tem mais material lá também, é um convite, não precisam ir, mas é legal, se vocês quiserem também ir lá. O que que o Leandro escreve aí? Mas Sócrates exclama que a sabedoria não poderia passar do mais cheio para o mais vazio, ele fala isso. E aí eu vou emendar com as duas colocações do João Fernandes, ele diz, e se Sócrates fecha os olhos diante da Diotima, o mistério em Platão se configura como algo negado à visão, à teoria? Ele quer saber o que você acha disso. Se Sócrates fecha os olhos, o mistério se configura como algo negado à visão, à teoria. E ele diz, no caso de a Diotima ser sinônimo de mistério, digo, ele está explicando aqui o que ele estava falando. Então, são essas duas questões, eu vejo aqui que o professor Ricardo Mário Gonçalves também está nos acompanhando aqui, muito obrigado, boa noite também, professor. Já coloco também sua contribuição aqui, a Ana Carla aqui também assistindo, boa noite. E está contigo aí, Rineu, o que você acha sobre essas questões colocadas pelo Lianto e o João Fernandes? Caio, eu estava pensando, eu esqueci, a gente entrou meio rápido, eu tenho uma vontade de falar, boa noite, amigos e amigas da filosofia, igual você fala, para mim já ficou uma coisa assim que fica sempre na cabeça, assim, legal uma caramba. Mas então, então, sobre a pergunta de fechar os olhos, dá para pôr aquela pergunta de novo aí na tela? Ah, tá. Se Sócrates fecha os olhos, tá, tá. Então, não, negado a visão, não, em Platão a gente tem duas situações, o João Fernandes, eu acredito, é uma leitura, um recorte. Existe uma visão física, é uma visão do espírito, entendeu? Então, se o Sócrates fecha o olho físico, é justamente para abrir a percepção espiritual, entendeu? E o mistério, ele não comunica com o físico, ele comunica mais com o inteligível. Então, se os olhos físicos são fechados, é justamente o sinal mais preciso da abertura para o mistério, entendeu? Então, acredito que seja mais ou menos por aí. Entendeu? A outra pergunta eu não lembro. É, ah, da passagem, da passagem. É interessante, isso aí não é minha pergunta em consideração, é verdade, né? É interessante porque quando eu dou os cursos de Foucault, sobre a história da sexualidade, tem os quatro volumes, mas eu trabalho sempre o volume 2. O primeiro, a vontade de saber, e o volume 2, o uso dos prazeres. Então, me interessa muito aquele volume 2 do Foucault, porque o Foucault vai trabalhar justamente em toda a questão platônica, xenofonteia, aristotélica, socrática, e isso aí que você está citando é muito citado por Foucault como um modelo de ascetismo, aquela questão de você negar que a sabedoria possa passar, porque ali no contexto do banquete está todo mundo muito bêbado, Sócrates não, aí está todo mundo bêbado, soluçando, cheio, porque antes, no dia anterior, eles já tomaram todas e beberam pra caramba, entendeu? Então o banquete acontece no outro dia do evento, e tem toda uma cena dramática, como eu disse, as dinâmicas estéticas são muito incríveis, que eles conversam, ah, não vou beber muito hoje não, porque ontem eu exagerei um pouco, estou meio mal do estômago, entendeu? Então eu vou pegar leve, entendeu? É tipo um papo assim que rola, e eles estão mais, mas lá estão mais bêbados ali pro meio do evento, e o Alcebíades chega bêbado, também, e o Agatha num dado momento vai falar pro Sócrates, Sócrates, é muito inteligente, né? Eu queria que você, eu queria que, eu queria que sentar perto de você, de certa maneira, né? Estar perto de você pra ver se a sabedoria passa, né? Pra ver se eu, ficando colado em você, ou te alisando, ou te tocando, eu fico mais inteligente, né? E aí o Sócrates vai dizer isso, né? O Paulo está na boca do Sócrates, não, mas não é assim, as coisas não passam, né? De um copo pro outro, né? Como um fio de barbante, eu não posso pôr um barbante num copo e outro barbante no outro, uma ponta em cada copo, e o vinho não vai evaporar, a sabedoria não evapora, assim, de um copo pro outro, né? Bem, é uma sacada, é uma... Mas o Foucault usa isso aí de maneira incrível, né? Como, esse texto, como uma espécie de modelo de fidelidade, de ascetismo, aquela coisa que eu não posso me dar corporalmente, porque assim eu estaria dando a minha sabedoria, entendeu? Eu tenho que me segurar fisicamente, para reter comigo a sabedoria, coisas que vão se desenvolver depois na dinâmica judaico-cristã, né? Que o Foucault também vai tratar. Muito bom, Rineu. Agora vou pôr, então, a pergunta do Vinícius, em seguida, as considerações do professor Ricardo, e tem mais gente chegando aí também. Olha lá. Pô, legal. Bárbara Merlin, ou Merlin, também está aí. Vamos lá, o Vinícius, ele tem uma pergunta técnica, mas é bem interessante, sobre o conceito de verdade. Ele pergunta, a epistemologia presente em Platão, interpretada pela tradição ocidental, grosso modo, como crença verdadeira e justificada, é fiel ao texto dele e sua integralidade sobre a concepção de verdade em Platão. Ele quer saber sobre a concepção de verdade como crença verdadeira e justificada, se isso corresponde mesmo ao que o Platão escreve. Não sei se tem muito meia pergunta, mas é que, de todo modo, entendendo ou não entendendo, não dá para responder isso, porque as questões que girem toda na verdade são as questões próprias da própria filosofia, falar sobre a verdade é falar sobre a própria filosofia no sentido mais nuclear radical possível. Então, não tem como a gente falar sobre o que é o conceito de Aletheia, enfim, a gente teria que fazer um giro gigantesco. Mas a verdade, como Aletes Doxas, ou seja, Doxa, reta opinião, opinião verdadeira, existe em Platão Orte Doxa, que é reta opinião, e Aletes Doxa, opinião verdadeira. Isso é o que o filósofo encontra. Isso é onde, na melhor das hipóteses, o filósofo pode chegar. O filósofo é... A própria figura do filósofo é a figura de Eros, no sentido da ambiguidade, no sentido de não ser nem um demônio e nem um deus, de ser um demônio, melhor dizendo, uma via intermediária entre a ignorância e o saber. E o filósofo é justamente espelhado nessa figura erótica do próprio Eros, como um ignorante que sabe alguma coisa. O máximo, se for bem o seu percurso filosófico, você pode chegar a ter uma opinião bem fundamentada sobre algo. Então, isso aí que você mencionou na minha leitura é o topo da prática filosófica. É o máximo que você pode chegar. Da própria ciência, a ciência é justamente ciência porque ela está justamente ali na via intermediária entre a ignóia, que é a ignorância, e a agnose, que é o saber. Isso está no livro, para quem quiser essa referência no texto, basta pegar a república no final do livro 6, o Platão vai mostrar a linha dividida. E aí tem, tem lá as sombras, a crença, a ciência, de anóia e anóises. Então, ali o Platão mostra de maneira incrível que a ciência é justamente nada dogmática. A ciência não está no topo do mapa epistemológico. Está justamente na via intermediária entre o saber total no ético e a ignorância das sombras. Então, a ciência gira somente em torno de crenças verdadeiras bem fundamentadas. Só isso. Porque os paradigmas não têm verdade na ciência. Existem crenças fundamentadas que são depois rompidas com outras ciências e outras pesquisas. E o Platão mostra muito bem isso na República. Mostra muito bem isso na República. Ah, né? Essa pergunta é difícil dos caras aí, meu carão. É só... Muito bom. A pergunta era também sobre a atualidade, mas é que tradição ocidental é muita coisa também, né? A tradição também é complexa, é múltipla, eu diria, né? Tradição ocidental. Ah, sim, sim. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. A Ana Carla dando muito bom ali, boa noite. Olha só, o Ricardo Mário Gonçalves nos assistindo, boa noite, professor. Ele fala sobre o banquete, lembra o comentário ao mesmo, por Marcílio Fitino, tá lembrando aí do comentário lá no Renascimento, né? E depois, Diotima, imagem, olha só a citação do Guete que ele traz, imagem do eterno feminino que nos impulsiona para o alto. Obrigado pela contribuição. Grande professor Ricardo Mário Gonçalves. Que beleza. A Bárbara também, grande professor Ricardo, concordo com você, Bárbara. O João Fernandes, obrigado, entendi, ele gostou da sua resposta. Obrigado. Vamos lá, o Leandro tá com mais uma questão. Tá no Leandro? ele chega no final bebaço, né? Você tá falando aqui. É verdade, ele chega causando, ele chega causando mesmo, né? Ali cresce, é, ele chega totalmente, já chega bêbado no fim da festa, já. É verdade, Leandro. É engraçado. O Leandro também quer saber essa pergunta aí. É possível afirmar que a questão platônica no banquete é, pode a beleza fazer justiça à verdade? Olha que pergunta interessante. Hum, sim, olha, eu não consigo responder isso não, mas consigo, talvez, falar alguma coisa sobre, né? Leandro, é, sabe que, falar de ideias em Platão, né, não tem como desassociar uma metafísica com uma, uma ética, né? é, o Platão se fala, talvez, de ideias-valores, né? E você, e são três, né? O belo, o bom, e o justo, né? E você aí, nessa pergunta sua, já citou dois das ideias-valores máximas do Platão, né? A beleza e a justiça. Então, é, eu só consigo te dar essas indicações, Leandro, isso não é pergunta que se faça, não, isso aí é pra gente bater papo e não tem resposta imediata, não. É possível afirmar que pode a beleza fazer justiça à verdade. Sim, sim, a beleza, o Platão, o texto, o banquete de Platão tem em torno do conceito de belo. E o Platão tá dizendo ali, que o belo é uma culpa. Eu quero que você tenha um estudo aprofundado sobre o belo em Platão, né? Pra responder essa pergunta, fala um pouco do seu estudo, também tem um livro que você publicou, o belo em Platão. Sim, 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 sim. Não, não, ali é um outro contexto, né? É um outro contexto, é, é, é um outro contexto, né? A gente tá trabalhando um diálogo socrático sobre a questão da beleza, e ali a gente tem três visões de beleza, a beleza do sofista, a beleza, por Sócrates, por assim dizer, e talvez, essa é a minha tese, né? Minha tese não, né? Minha dissertação, mas é uma tese dentro da dissertação, que Platão ali estaria colocando, né? Uma espécie de estrutura seminal, né? De uma metafísica, ainda num diálogo socrático, né? Mas ali é um outro contexto, ali o belo é analisado do ponto de vista sensível, do ponto de vista moral, tudo gira em torno do estético, do ético, né? A filosofia grega em si, ela traz esse binômio, né? Ético-estético, né? Tudo isso é bastante sério, né? Os gregos foram os primeiros a dividir a sociedade em dois, né? Existe uma herança grega maldita que temos, né? Várias, na verdade, né? Mas talvez a mais terrível delas é justamente essa, né? Que foram os primeiros a dizer nós somos belos, bons, justos, brancos e corretos e inteligentes, vamos ao teatro, temos democracia e etc. Somos ricos, sabemos navegar e tudo o resto é bárbaro, né? Então, é... E isso é uma herança maldita para toda a sociedade, né? Porque esse arquétipo estrutural vem sendo replicado desde sempre, né? Desde sempre. Então, é... E na base disso está o ético e o estético, né? Para os gregos, tudo que é belo é bom e tudo que é bom é belo, né? É o famoso conceito de kalosca e agatosa, né? Enfim, são questões eternas aí, seríssimas, né? A filosofia antiga, Caio, talvez eu perceba, esteja percebendo cada vez mais que não é a primeira só pela questão cronológica, entendeu? Não é importante só pelas questões cronológicas, né? É importante, sobretudo, pelos temas que são tratados ali, que são eternos, né? Que fundamentaram, de certa maneira, a nossa cultura ocidental. Várias coisas, né? Desde essência e aparência, né? Nós buscamos sempre coisas essenciais, né? Sempre viramos as costas para questões aparentes, né? Como que você vê a relação das ilhas gregas com os outros lugares, com outras culturas, né? Pensando em outros continentes também. Hoje é uma coisa que tem muita gente estudando, tentando investigar também a relação de muitos intelectuais ali da Grécia que viajaram, né? Para outros continentes, o continente africano, o norte da África e também ilhas hoje situadas na Itália, mas enfim, na época era a Grécia. Como que você pensa essas múltiplas relações também estabelecidas com outras culturas? Você falou o berço do Ocidente, nas questões... Mas e para além do Ocidente? Como é que você vê isso? Não, eu... Enfim, é... A arrogância ocidental começa justamente ali com os gregos, né? Na minha leitura, né? Eu não sou adepto do milagre grego, né? Eu gosto muito do Nietzsche, quando na filosofia na época trágica dos gregos mostra ali a imagem que os gregos... As questões ali não vêm do nada, né? As questões ali são passadas. O Nietzsche usa a imagem da flecha, né? Que são... Um povo lançou uma flecha, outro povo lançou uma flecha e os gregos foram exímios lançadores de flecha, né? Mas eles não criaram a flecha, né? Então, é... Eles souberam lançar bem, né? É fundamental isso. E a pré-potência ocidental e a arrogância ocidental começa, na minha leitura, justamente ali, né? Ali tinha muito... Muita navegação, mas é navegação de conquista, né? O povo grego ali... Desse que a gente trata é um povo pirata, né? É um povo pirata, é um povo que... Que estabeleceu ali uma relação de força e... Basta você ler o Tucídios, né? Basta você ler o Tucídios, né? Que você vai ver todas essas histórias, né? É famosa a história da ilha dos melos, né? Que eles chegam e param os barcos e falam vocês vão ser nossos aliados ou não, né? Se vocês forem, beleza. Se vocês não forem, a gente entra e destrói tudo, né? Mas a gente não teria outra alternativa? Não. Ou é isso ou é isso, né? Então, são povos piratas, né? Prepotentes, arrogantes, escravocratas, né? Então, isso é uma questão de fato que está ali na cultura grega. Mas isso não... Não pode servir como... Como um bloqueio, né? Para mergulhar a fundo nesse universo helênico, né? Porque... Você falou da tradição, eu lembro das nossas discussões, né? Porque o doutorado é eternas, né? Sobre tradição, sobre contemporaneidade, sobre antiguidade. É isso aí. E fala do curso, então. Como é que é? As turmas... Você falou que está encerrada, não está? O pessoal quiser fazer. Como é que o curso vai se estruturar? Quantas aulas? Esse tipo de coisa. Então, esse curso... Agora o Instituto cresceu muito, né? Então, eu estou chamando outros colegas, né? Com toda a alegria do mundo, é maravilhoso chamar os amigos, né? Eu tenho muita sorte, né? Ter amigos muitos e bons, né? Então, isso é bom para caramba. Então, agora eu estou podendo convidar os amigos, né? Para também conduzir, né? Tocar os cursos do Instituto, né? Então, já tem alguns que estão trabalhando com a gente. O Eduardo, o Mergulhão, você em breve, o Tiago, o Gurai, Luísa, Tassiane, toda a gente que vem participando, né? Do Instituto Matemão. Às vezes, conduzindo cursos inteiros, às vezes, só aparecendo num pré-aula, ou numa aula especial, né? Numa aula magna, né? Alguma coisa assim. Mas esse curso do banquete, especificamente, eu vou conduzir sozinho. Estou nervoso, porque o último que eu fiz sozinho, já... Já... 2020, já... Nunca mais trabalhei sozinho num curso do Instituto. E o último que eu fiz foi sobre a República. Então, agora a gente tá... Eu vou entrar em campo agora sozinho pra esse curso do banquete. Vou contar com a sua participação, mas você vai lá só fazer uma visita e depois vai sair fora. Então, eu vou estar sozinho ali no curso. As turmas, inicialmente, começou aos sábados, né? Porque o povo me pedia aos sábados, porque estudam de noite na universidade, essas coisas todas, né? Mas aí cresceu muito. A coisa... Dilatou a turma e a gente teve que abrir uma turma na segunda. Então, pra quem tiver interesse de estudar o banquete com a gente, o Instituto Mata, contexto, né? Primeiro, tem que estar munido de uma boa edição do banquete, né? Ou essa do Carlos Alberto Nunes, ou essa do Cavalcante, né? Em português, do Brasil. O grande Carlos Alberto Nunes, da Federal do Pará, que foi o primeiro a traduzir os diálogos completos, né? No Brasil. Os Nunes, né? Sim, o Berlim. E a outra... Essa outra ação é do Cavalcante, da edição 34, da editora 34. Boa também. Isso é o que a gente entende melhor em português do Brasil, né? Desculpa, Caio. É boa também, essa outra. Deu uma falhada aqui. Deu uma falhada aqui. Essa outra é da editora 34. Tradução de José Cavalcante. Muito bom. Parece que você teve, inclusive, lamentavelmente. Você tá aí, Caio? Tô. Voltei? Foi eu que caí ou foi você? Não sei. Terei. Foi eu que caí. Eu tô aqui, eu não sei. Eu não tô me vendo. Ah, então acho que eu sou a internet. Voltamos. É tipo, isso é o espaço para propaganda, né, Caio? Pode falar do curso. Deixa eu só colocar aqui uma... Deixa eu colocar aqui uma... O Ricardo, só está com um retorno do aula. O Ricardo diz aqui. Sobre os gregos e outras culturas, lembremos o encontro do helenismo com o budismo em Gandhara. O diálogo do rei Menandro com o sábio budista Nagazena. Nagazena. Muito interessante. Nossa, obrigado, Ricardo, por essa contribuição também. Que bonito. O Adriano Mergulhão está falando sobre o amor platônico aqui. O conceito de amor platônico se tornou um lugar comum em todo o pensamento ocidental, de certo modo, estereotipado, como um modo de amor idealizado, inatingível e meramente contemplativo. Muito bom você ter lembrado isso, né? De volta ao que o Rineu esteja aqui para falar o que ele pensa sobre isso. Ele continua. Essa disseminação do tempo contribui ou obscurece a compreensão da questão do amor do banquete? Queria dizer que está sendo um prazer ver os grandes amigos Rineu e Caio batendo essa bola cerca de eras. Obrigado, Adriano, grande amigo também. Muito legal que você está aí assistindo a gente. O que você acha sobre essa disseminação do termo amor platônico? Se contribui ou não para o acesso ao texto? Se você acha que isso acaba contribuindo para o escurecimento do texto? Como é que você vê isso? Eu estava falando do curso aí, interrompeu. Depois a gente retorna lá, então. Adriano, obrigado pela pergunta. A gente sabe que o professor Ricardo, obrigado pelas colocações, professor. Você falou do Marcílio Vichino, né? Realmente, o Marcílio Vichino é um personagem imenso que encabeçou a nova academia platônica em pleno renascimento. E é o tradutor, ninguém mais, ninguém menos que se a gente lê Platão hoje no ocidente, é porque ele foi o primeiro que traduziu Platão do grego para o latim. Então, na verdade, isso é uma invenção de Vichino do amor platônico. É o que se fala ali de um amor socrático original, né? Que é o amor pela sabedoria, né? Que é o amor pela sabedoria. O amor platônico é algo colocado posteriormente a partir dessa academia platônica do Marcílio Vichino, né? Na Toscana, na Itália, né? Esses caras. Agora, a pergunta que o Adriano falou é interessante, porque isso contribui ou não? Não tem como responder esse sim ou não. O que a gente pode dizer é que realmente é pertinente e casa com a estrutura, com a visão geral da própria filosofia platônica, né? Porque a própria filosofia platônica, o aspecto que responde grande parte da filosofia platônica, vai nessa direção de diminuir a carne e elevar o espírito, entendeu? Então, grande parte da leitura geral do platonismo, né? Da filosofia platônica, vai nessa direção, né? Como se a filosofia platônica fosse, de certa maneira, uma doutrina iniciática, o amor como uma espécie de elevação do carnal ao espiritual, né? E das sombras a anóises, entendeu? Do olho físico ao olho espiritual, né? Então, não sei se contribui ou não, mas espelha bastante, de modo bastante fidedigno, né? Essa ideia do amor platônico, a própria história do pensamento da filosofia de Platão, né? Agora, isso é só o começo, né? Eles têm vários autores que problematizam essa visão, né? De um Platão extremamente dualista, né? Quase o professor Ricardo falou do budismo, né? Quase um Platão escapismo, né? Quase uma espécie de ascetismo máximo, né? Esquecer um negacionista da vida imanente e um supervalorizador do transcendente. Isso é complicado, mas tem que pegar com o grano Salles, né? Isso é possível. Está ali em Platão, mas tem que se olhar com calma, né? Com calma. O Bruno Bogé, ele fala sobre uma das teses que aparecem lá entre os que estão reunidos, né? E elixímaco, que ele acha que de todas as teses, talvez a de elixímaco seja a mais curiosa. A saber que o eros oscila entre o mórbido e o sadio. O que você acha disso? É, não, é... Obrigado, Bogé. Eu estou preparando justamente hoje, né? Hoje chegou para mim um artigo sobre a... E eu estou preparando para o curso, né? Porque, sabe como que é? A gente vai preparando e a gente vai se surpreendendo, né? Então, o discurso de elixímaco não é um discurso grande, de destaque, em linhas gerais do texto, do banquete, né? É um discurso completamente eclipsado, seja pelo discurso de Aristófeles, e pelo de Sócrates, de Otíma, né? Mas, cada vez que eu preparo mais, eu me impressiono mais com os discursos. E o discurso de elixímaco é bastante interessante, porque ele é um médico, né? Então, ele é um médico e tem todo um desenho platônico ali, um plano de Platão, eu venho vendo, para pôr justamente o médico ali. Que o médico ali é um profissional dos mais respeitados de toda cultura helênica, né? O médico é aquele que sabe mesmo, né? Que tem um saber importante. E o Platão põe o elixímaco ali justamente para confrontar esse suposto saber absoluto do médico, né? E o elixímaco apresenta uma tese de uma dimensão cósmica, cósmica do Eros, né? E como ele é um médico, ele trata, e você sabe muito bem desse tema, do normal e do patológico, né? O elixímaco ali apresenta uma tese erótica que vai na direção que o amor cura, né? Que o amor sana, né? Que quem ama é sadio, né? O amor faz com que sejamos sadios, né? Enfim, o elixímaco vai nessa direção. É muito interessante. Eu estou trabalhando justamente hoje, né? Esse discurso aí do elixímaco. Que legal. Se você quiser voltar a falar, então, do curso, quantas aulas são? Sim, sim. Como eu disse, a gente começou inicialmente com a turma de sábado, à tarde, das 16h30 às 18h30. Depois a coisa cresceu, a gente teve que abrir uma turma na segunda, das 20h às 22h. Então, a gente está com essas duas turmas cheias, mas aqui na plataforma não tem limite, né? A gente trabalha no Google Meet, então não tem problema. Pode vir quem quiser. A gente trabalha com 80, 80 e poucas pessoas, tranquilos e tudo certinho. E para se escrever é fácil. A gente tem o Instagram. Eu não estou vendo o chat aí, né? Não sei se estão colocando o Instagram no chat, alguma coisa assim. Mas, enfim, a gente tem o Instagram, que é arroba o Instituto Matem. A gente tem um site. E a gente tem o Facebook. E lá vocês vão encontrar artes sobre o curso. E aí, nessas artes, tem um telefone de WhatsApp. Basta escrever um WhatsApp ali para aquele número. Que a gente entra em contato. Tem uma equipe que trabalha lá. Então, entra em contato, se escreve. E os valores são baixos, Caio. É importante também falar disso, porque a ideia inicial do Instituto é sempre incluir, né? Então, existem muitas bolsas parciais, totais. O importante é a gente estar sempre junto ali, conversando e aprendendo, né? Então, os valores são baixos, né? São muito baixos, na verdade. São escolhas, né? Eu posso ter uma turma de oito. Porque o valor alto vale a pena. O curso é muito bom. Mas é melhor cobrar pouco e ter muita gente. Essa é a ideia do Instituto, desde o início e assim, que vai continuar sendo, né? Então, as turmas, sábado à tarde, das quatro e meia às seis e meia. Segunda, das vinte às vinte e duas. O curso do banquete. Que começa dia primeiro e será todos os sábados de maio e ou todas as segundas de maio. São cinco aulas. Na verdade, barra seis, né? Porque o Caio Souto, o grande professor Caio Souto, vai fazer uma participação e vai dar uma aula. Vai falar do erotismo na contemporaneidade. Pra vocês. Daqui a pouco eu tenho que te entrevistar. Ah, Caio, então, como que é o erotismo na contemporaneidade? É, a última. Exatamente. Estão todos os convidados pra fazer o curso lá no Instituto. Vejam aí o Tiago Rodrigues. Boa noite, Tiago. Boa noite, Tiago. Falando do Sartre. Grande abraço, Rineu. Boa noite, Tiago. Eu vou pôr uma última pergunta pra você. Eu acho que você não vai responder, mas eu vou colocar aqui a do João Fernandes. Qual é o estatuto ontológico do mistério em Platão? É só uma pergunta fácil que ele fez. Olha, Pedro João, você tem que traduzir pra mim aí, cara. Eu tô começando agora nisso aí, pô. Eu não sei... Toda palavra aí, eu só entendi o artigo aí. Só o O, só o ponto de interrogação. O resto eu não entendi quase nada. É o estatuto ontológico, né? Se você entende o estatuto ontológico no sentido de qual é a importância, né? Qual é o grau de importância do mistério em Platão, pra mim, total, né? Pra mim, total. Platão, pra mim, é um grande pensador. Antes de ser um filósofo, é um pensador que transita no místico, no inefável, né? E que apresenta isso a todo momento nos seus textos, de várias maneiras possíveis. Criando nomes, criando situações, propondo mistérios, um atrás do outro, né? Usando a figura de Sócrates, muitas vezes, pra desenhar esse tipo de coisa. Platão tá ligado aos mistérios, né? Os mistérios de Leusinos, né? Platão é o pitagórico, né? Antes de tudo, muito ligado a Pitágoras, né? Não deixa de ser também um gorgiano, né? Mesmo que seja um dos arqui-inimigos de Platão, mas... Platão tem muito, né? Esse respeito a Gorgias de Leontilus. E se é gorgiano, também é discípulo, de certa maneira, e conhecedor de Empédocles. Então, são todos esses caras que são bruxos, né? Bruxos que andavam de coroa, que dizem que fazia chover, fazia ventar, que se jogava em um vulcão. Gente desse tipo, né? O Platão tá também fundamentando em diálos como sofista, parmêndes, questões lógicas, ontológicas, epistemológicas pesadas, né? Mas tem também, por outro lado, diálos como o Fedor, como o Fedor, como o Banquete, né? Que o Platão, a todo momento, nos propõe mistérios e feitiços e sei lá o quê, várias coisas desse tipo, entendeu? Ele tá complementando a questão que a dúvida é em relação ao mistério como algo subsistindo, tal como o belo e a verdade, ou seja, algo substancial. Você acha que o mistério é isso? Sim, 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 bravo. Obrigado, João. Você cumprimentou mesmo, melhorou aí a sua... É verdade, é algo substancial. A própria estrutura epistemológica, né, do Platão, que eu disse na alegoria da linha, né? Mostra isso. Nenhum comentador e nenhum pensador deslindou o conceito de noises. Ninguém sabe o que é o pensamento, o saber noético em Platão, entendeu? Ninguém sabe o que é isso, né? Ninguém sabe o que é o saber noético, né? E é o saber que fundamenta, ou seja, que estrutura tudo lá de cima, né? Então, ninguém sabe o que é isso, entendeu? Então, é um mistério, né? É um mistério o saber noético em Platão. Enfim. Ele quer saber do Heidegger. Lembrar que estava aqui o Adriano também, que é grande, bem estudioso, especialista nesse tema aí. João, você agora, enfim, eu concordo com... Eu acho que é muito pertinente trazer aqui para a discussão o Heidegger, porque você deve conhecer, certamente, seguramente o texto de serenidade do Heidegger, né? O Heidegger, ele vai nessa linha, mais ou menos, pelo menos o que eu entendi daquele texto, né? Tem aí uma frase belíssima do Heidegger ali, que eu entendo como completamente possível de trazer para uma aula de Platão, né? O Heidegger vai dizer em um dado momento ali no texto que o segredo da vida, por assim dizer, é serenidade diante das coisas e abertura ao mistério, né? O Heidegger chama isso de região, né? Bom, enfim, é a filosofia de Heidegger, né? Muito difícil de entender essas coisas, mas ele dá um nome para esse local, talvez, inefável, esse fundamento inefável, né? Esse fundamento que funda... Enfim, essa questão heideggeriana, né? Ele dá um nome para isso, que eu agora não esqueci. Esqueci o termo em alemão. Mas ele chama de região, né? Que é uma espécie de local onde o mistério está. Entendeu? E todo mundo sabe que o Heidegger se enveredou por esses lados da poesia, do mistério, nesse sentido, né? O mistério é muito subjugado dentro da filosofia. Se você pensar no Wittgenstein, por exemplo, como termina o Tractados, né? A frase emblemática do Wittgenstein no Tractados. Depois que eu fiz tudo isso, jogo a escada fora, né? Então, ele apresenta ali um inefável, né? Se deve calar diante de algumas coisas, né? Então, eu acho que o mistério é... Eu milito a favor do trabalho, do mistério, dentro da filosofia, entendeu? Ele disse que seria uma resposta do Heidegger ao voluntarismo metafísico do Nietzsche. Pode ser isso aí. Aí eu tenho que tirar o time de campo, porque aí já começa a ficar um pouco mais técnico e eu não tenho capacidade de discutir nesse nível. Muito bom. É isso aí, João Fernandes, a serenidade. Obrigado pela participação aqui. E, Neu, muito obrigado também pela sua participação. Lembrando aí, para acessar o site, quem quiser depois conhecer todo o acervo das conversações. Hoje chegamos a 472 conversas. A agenda está cheia também, pelo menos uma por dia. E, se você quiser, então, dizer mais alguma coisa para a gente encerrar, Rineu, fica à vontade, sempre agradecendo a sua presença aqui. Sempre um prazer ouvi-lo. Pô, não, quero agradecer de novo. O prazer é todo meu. Satisfação é incrível estar com você, te ver. Saudade, faz tempo que a gente não se vê. Uma hora calha. Uma hora a gente se encontra por aí. E agradecer a todo mundo que está assistindo. Não, Rineu. Não, a gente se encontra também. Abrindo caminhos nos territórios digitais. Sim, sim. Mas a gente precisa se ver também. Logo, logo a gente se encontra. E eu não sei quem está vendo, porque eu não consigo ver, mas agradecer a todo mundo que está aí. E toda pessoa aí que entrou e dedicou nessa... Nessa audiência rotativa, né? Audiência rotativa. Vai, vem, entra e sai. Então, todo mundo que entrou, só um segundo para ver a nossa cara e já saiu. Eu quero dar um abraço e agradecer. E todo olhar, mesmo que rapidinho, a gente fica feliz, né? Toda atenção, mesmo que de cinco segundos, já a gente fica feliz. Então, obrigado a todo mundo aí que apareceu. Obrigado por tudo. E a gente se vê na próxima. E conheçam o Instituto Matema. É isso aí. Obrigado, Rineu. E também para os que vão nos assistir, né? O vídeo fica aí. Ele deixa o seu rastro também nesse mundo. E depois as pessoas podem acabar caindo aqui nessa conversa. Alguém escreve lá, Eros, procurando alguma coisa aí no YouTube. Pode cair no nosso vídeo aqui, conversando sobre boiquete, filosofia. E é isso aí. Obrigado, então, para todo mundo. Todo mundo que acompanha o canal. Se quiserem sugerir coisas, também pode escrever lá no site. Tem um campo lá, contato. Vocês escrevem lá que a gente responde. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí